É hora agora da gente saber das principais ocorrências do setor policial registradas aí neste final de semana. Eu vou ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert vai trazer detalhes pra gente de um acidente de trânsito, gente, que aconteceu em Água Clara, Água Clara que fica aqui também na região leste de Mato Grosso do Sul. Albert Silva, infelizmente, três pessoas morreram neste acidente de trânsito. Bom dia! Bom dia, Ana, bom dia mais uma vez pra você que tá acompanhando o nosso RCN Notícias, né? Um acidente gravíssimo, né? Com três óbitos, isso aconteceu no município de Água Clara. Um homem, uma mulher e uma criança de três anos morreram nesse acidente. Aconteceu aí na madrugada de domingo na cidade de Água Clara. Segundo informações, Ana, apurada, o motorista desse carro Gol, ele acabou perdendo o controle da direção e batendo em um Porsche. A gente tá vendo algumas imagens aí sobre esse acidente que as imagens chocam, né? Com impacto, o automóvel acabou partindo ao meio, matando mãe e filha. E aí, dentro do carro, foram encontradas garrafas de cerveja e a polícia vai investigar se o condutor estava sob efeito de álcool ou não, visto que havia outras duas pessoas além dele dentro desse veículo. Dessas três vítimas fatais, duas foram identificadas, sendo Adriana Oliveira, de 19 anos, e Emily Sofia, de 3 anos, eram mãe e filha. Dois adultos, né? Foram feridos e foram levados pro atendimento aqui, pro atendimento médico aqui, entre as lagoas. A criança de 3 anos chegou a ser socorridas aí por populares, né? Mas veio a óbito a caminho do hospital. A gente lamenta, né, Ana, que infelizmente, né, a gente vê um acidente de tamanha proporção como esse, vitimando três pessoas, né? E a polícia vai seguir investigando se esse condutor estava sob efeito de álcool ou não. Ana Cristina. Albert, é lamentável essa situação, muito triste, né? Três pessoas da mesma família, a gente viu aí o veículo partido ao meio e daí a gente imagina a velocidade em que o motorista deveria estar, né? Porque pro veículo partir ao meio, o motorista deveria estar em alta velocidade. Conforme o Albert disse, dentro do veículo foram encontrados latinhas de cerveja, né, segundo consta no boletim de ocorrência. E pelas imagens, Albert, a gente fica assim, né, pensando, meu Deus, por que de tanta velocidade, né? A gente fala diariamente de acidentes de trânsito, infelizmente não é só aqui em Mato Grosso do Sul, não é só aqui em Três Lagoas, mas não é só aqui na BR-262 que constantemente tem registrado acidentes, inclusive a BR-262 corta o município de Água Clara, passa por dentro do município de Água Clara e aí mostra um pouco também de imprudência dos motoristas. Infelizmente, na maioria dos casos, é imprudência do condutor, né, Albert? É verdade, o motorista tem que tomar muito cuidado, principalmente no final de semana, o pessoal ficar ingerindo bebida alcoólica e aí acabar tirando a vida de algumas pessoas, né, Ana? E aí a gente vê aí essas imagens fortes que chocam, chocou aí as redes sociais, né, três vidas, né, três vidas infelizmente foram perdidas devido aí a esse acidente que choca, então vai o alerta aí. Muito cuidado, né? Trânsito no Brasil, infelizmente, é um dos que mais mata no mundo.